. 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 E é só a terceira, mas depois vamos cantar algumas canções juntos, a segunda parte. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL O bem-aventurado Senhor disse, aquele cuja mente está fixa em minha forma pessoal, sempre ocupado em me adorar com grande fé transcendental, eu considero o mais perfeito. Amém.